Fala galera, beleza? Bruno Brancalhão, diretamente do evento do Tony Robbins, o maior coach do planeta Terra pra dizer uma mensagem, uma frase que eu aprendi, que eu acredito, se você colocar essa filosofia na sua mente, no seu coração e na sua alma eu tenho certeza que você vai construir uma vida épica. Eu aprendi que o meu grande mentor, que inclusive ele não está mais nesse plano que nós vivemos, que inclusive foi mentor de Tony Robbins, Jim Rohn, que ele dizia pras coisas mudarem, o senhor tem que mudar, pras coisas melhorarem, você tem que melhorar. Se você quer que sua vida se transforme, adivinha? Você tem que se transformar. Por isso a importância do desenvolvimento, do aperfeiçoamento pessoal, à medida que você cresce, o seu negócio vai crescer. Eu queria deixar esse recado pra você entender, se você quer que algo realmente transforme na sua vida, comece com uma transformação pessoal, comece se tornando uma pessoa melhor, comece criando novos hábitos e mantendo esses novos hábitos pelo tempo que for necessário até você colher. Só que entenda, hoje você é o que é, está onde está devido àquilo que você vem plantando na sua mente nos últimos 5 anos. Não acredite que se você mudar agora, a sua vida vai se transformar. Não! A sua vida vai se transformar nos próximos 3 a 5 anos, à medida que você colocar novas sementes na sua mente. Então, esse processo de colher e plantar não vai ser da noite para o dia, ele requer tempo, determinação, consistência e disciplina. Porém, se você começar hoje a plantar novas ideias na sua mente, sua vida irá mudar nos próximos 5 anos, com certeza. Valeu, galera! Esse é o recado de hoje. Se você gostou, marque com seus amigos, compartilhe, que pode fazer muito sentido a todos eles. Um forte abraço! Bruno Brancalhão, diretamente de New York, no evento do Tony Robbins. Aloha!